A cidade de Santos sediará neste final de semana a descida das escadas de Santos. A maior prova de downhill urbano do mundo. O vencedor absoluto nos últimos anos, o tetracampeão Flip Polk, é o atleta a ser batido pelos concorrentes. Entre os atletas que já confirmaram presença estão o australiano Mick Hanna, o brasileiro Wallace Miranda e o equatoriano Mário Jarrim. Os competidores terão que descer 415 degraus em um percurso de aproximadamente 850 metros de extensão. No domingo o treino livre começa às 9 da manhã com a final prevista para às 11 horas. Uma bela de uma atração.